Olá, 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 nerds! Bem-vindo da Nerd Player de Star Wars Outlaws! É isso! Antes de lançar, estamos aqui em primeiríssima mão, chegamos um dia mais tarde, normalmente o Nerd Player é segunda-feira, a gente tá lançando terça-feira porque era o embargo, aqui ó, começou, aqui ó, pum, acabou o embargo, publicamos, então era isso, por isso que a gente tem que esperar um dia a mais. Mas está aqui, está em primeiríssima mão, a Ubisoft chamou o Jovem Nerd pra mais um dos eventos, né, de hands-on, né, pra você jogar o jogo antes dele lançar, e a gente jogou uma build com alguns pedaços do jogo, né, e a gente separou aqui os momentos mais engraçados, mais divertidos dessas horinhas de gameplay. Olha, eu gostei do jogo pra caramba, porque eu sou muito fã de Star Wars, e eu tava muito tenso com essa parada de Star Wars mundo aberto, etc, será que vai funcionar? Será que vai ser muito parecido com outros tipos de jogos, Ubisoft e tal? Cara, eu achei, era o que eu esperava do jogo, o jogo tem stealth, o jogo tem porradaria, o jogo tem vários tipos de armas diferentes, assim, é claro que a gente jogou uma build que tinha, era mais no início, então tinha menos apetrechos, mas você vai, enfim, vai aumentando os apetrechos da sua blaster, ela tem um raio iônico que, né, da stun das pessoas, um raio mais poderoso e tal. Então tem uma parada de você construir o personagem, tem bastante história, bastante cutscene, acho que é um jogo super bem feitinho, super divertido, o que eu posso dizer, por exemplo, a cena de espaço, que a gente jogou muito rapidinho no espaço, a nave, na hora de entrar no planeta, você também clica pra você pousar, mas em vez dessa tela de loading do Starfield, você tem uma, no mínimo, pelo menos uma animação da nave entrando no planeta, e por mais que esteja loadando lá o cenário, o mapa, você tem uma experiência bem mais imersiva. Então, eu achei que nesse escopo, ele era parecido com o Starfield, no sentido de você ter umas áreas fechadas dentro do planeta que você entra, mas você tem uma imersão no universo que eu achei bem mais interessante, não só nas cutscenes, mas nas missões, na forma como você controla personagens, na forma como o personagem evolui, na forma como você transiciona do chão pro espaço, pra dentro do planeta, pra fora. Essa gameplay, eu tô mostrando essa cena aqui, do entrar no planeta, porque teve, eu tive muito pouquinho tempo pra jogar nessa parte que a gente mudou de planeta. A maior parte do gameplay pra gente aconteceu nesse planeta aí que você tá vendo, foi maneiro de explorar ali, vamos ver como é que isso tá logo depois do momento de abo absurdo. Quero falar de games e a Claro está saindo na frente com essa experiência que é a Claro Gaming GeForce Now. Now! Vocês sabem, GeForce Now é a plataforma de cloud gaming da Nvidia, e a Nvidia tá em parceria com a Claro justamente pra te dar num plano o acesso que você tem a mais de 100 jogos gratuitos, num catálogo de mais de 1.900 jogos de cloud gaming que você pode jogar, é isso, eu estou falando de jogos AAA, jogos pesadões, que tu vai jogar com conexão via nuvem, sem precisar ter o PC da NASA. É isso, a gente tá falando de jogos que tem RTX ON, é isso, RTX ON, o pai tá ON! Sem você precisar ter aquele computador gigantesco da NASA, que só o Leon tem, é só o Leon do Codinete que tem. Mas gente, eu tô falando de COD, de Forza, de Cyberpunk 2077, de Fortnite, de Rainbow Six, tudo isso com a alta performance de conexão 5G mágica da Claro, e Wi-Fi 6 pra internet mais rápida do Brasil, garantido pelo Speedtest da UCLA, você já sabe, você conhece, né? Você já fez um milhão de vezes pra ver como a sua conexão estava naquele momento que você mais precisava. Pois é, exatamente, pra você jogar cloud gaming com RTX ON, maravilha, gente, isso é bom, hein? Tem link aqui no post. Aproveita, acelera com a Claro Gaming GeForce Now! É now, é agora, clica! Ih! Aí, já começou a jogar na porradaria, cara! Ó, 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 ó! Pera aí, vamos aprender, vamos aprender! A-tee-re! A-tee-re! Pera aí, eu tô tentando, pera aí! Blast! Three enemies! Ah, RB! Marca! Dois! Três! Aqui é Velho Oeste, rapá! Ah, moleque! Olha aí, cara, a gente tá jogando Star Wars, finalmente! E aí, meu filho? Será que a gente vai ter alguma experiência boa em Star Wars agora? Porra, né? A gente tá precisando muito! Cara, eu não vi... Faça a sua própria história, Star Wars! Olha aí! Pô, olha aí o... Inclusão alienígena, né? Sabia que eles falavam um... Uma arabecha aí, alienígena... É interessante ver que alienígenas também usam macacão, né? Alienígenas mecânicos... Ué, o macacão... Se cabe o macacão, porra! Ah, sim, Spear Bike, por favor! Nice! Ergonomia nunca foi o fato de Star Wars! Não, não, exatamente! Mas essa tem a cara de Motocross, hein, né? É a cara de Star Wars! É, é, né? É, é uma cara de Star Wars! Ih, que bonito! Vambora! Como é que é? Acelera! Ih! Caraca, tá bom! Tá bom agora! Quero velocidade! Velocitar! Eu quero velocitar! A ZHG tá jogando agora, num período de tempo entre o Império Contra-Ataque e o Return of the Jedi. Então tem Jabba the Hutt... Não tendo bebiode, a gente tá no núcleo. Olha que maneiro a cidade! Embaixo de um... Porra, que foda! Isso é uma parada de Star Wars! Ai! Olha a tua print, cara! Foi de tiro! Aí, para aí! Sai da moto! Vamos andar! Vamos conhecer! Olha que maneiro! Aê! Isso aqui, olha! Isso aqui que é confiança na tecnologia de rover de Star Wars! O cara tá com a cabeça embaixo do motor da moto! Pera aí, onde é que é a cantina? 150 metros! Ai, caraca, brother! Quase que eu morri! Achei! Achei! É, para a moto aqui, ó! Ih, ó! O Stormtrooper, o Stormtrooper! Boa tarde, boa tarde! Ih, ó, é cheio de Imperials! Ih, aí tem filhinha! É fast travel, aí filhinha tem fast travel! O Stormtrooper! Ó, ó, ó! Relaxa, finge naturalidade! Oi? O Stormtrooper! Deixa eu ver alguma identificação! Você não precisa ver sua identificação! Boa tarde, prova longa! Prova longa! Aê! Furei a fila! Tá brincando! Olha que maneiro! Puta! Caraca, cara! Porra, tá foda pra caraca! Olha isso! Olha aí a porrada ali atrás! Hã? E da próxima vez, vai mostrar o seu espingarda à sua voz! Nossa! Ah, só ele que mandou o cara pro chão! É, a galera tá jogando sabac aqui, ó! Vai tomar um! É aqui que o Orlando perdeu a Millennium Falcon, porra! Só lá! Que essa merda aí, pô! É aqui? Ah, olha que maneiro! Porra aí, na moral! Irada! Caraca, cara! Isso é muito parecido com aquela cantina lá da Disney, hein? É bem parecida! Muito maneiro aquela cantina lá! Só que aqui você não precisa sair depois de 45 minutos, né? Ah, exato! Orlando, tem tempinho! Porra, caraca! Tudo tem que passar por alguém, por um atravessador! É claro! Olha aí, ó! Out here, you live and die by your reputation! Mas, meu calamari! Cara, calamari é bandido! Uma calamari! Não, gente, tem bandido de tudo que é raça! Exato, eu sei! Só tá estranho ela com essa voz não tá fumando! Tudo bem! A gente se conhece? Oh, não! Beleza, tá bom! Tem todo um esquema aí, Underworld! New Quest, vamos lá! 144 metros pra lá, vambora! Fazer minha vida aqui no submundo de Star Wars! Que é a melhor parada de Star Wars, né? É verdade! É, bom, então esse aqui eu... Eu tenho que infiltrar... Os caras não deixam, eu tenho... Ah lá, minha reputação é ruim! Eu tenho que... Eu tenho que roubar alguém, matar alguém, dar uma pancada em alguém! Só coisa boa, só coisa boa! Tem que ser bandido! Tem que fazer um... Aí, ó, pronto! Aí, bandido tem que... Tem que fazer bandidade! Tem que fazer bandidade! Exatamente! Ó! Aí, ó! Seus otários! Ah, tu vai invadir! Sou bandida! Sou bandida! Hoje eu tô bandida! Hoje eu tô bandida, pô! Aí, ó! Aí, ó! Agora vai no stealth! Agora tem que... Ixi! Aí, ó! O que que é? O que que é? Aí, olha aí, olha aí! Porra, cara, tá muito maneiro! O cenário tá bem... Ai, ih! Como é que você sabe que é pra baixo? Porque tem um... Um negócio amarelo lá, 100 metros! Tem que ir ali na busca! Não vai pro... Mas que que é esse... Ah! Vai pro cartel! Pera aí! Isso aqui é um... É um negócio do... Tá vendo? É o ícone do meu bichinho lá! Ele parece um oxaloto! E aí? Como é que eu faço? Cuidado, vai derrubar o... Vai! Ah! Caralho, maluco! Que loucura! Aí, aí, aí! Vai, 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 vai! Olha lá! Pá! Cuidado! Puxa o cara! Puxa o cara! É, não dá! Não dá! Então se esconde! Ah! Isso! Agora abaixa, abaixa! Abaixa! Ah, olha aqui! Será que eu consigo... Não, não consigo! Tenta mandar o cachorro! Pois é, mas tem que aparecer o íconezinho! Ele tá longe ainda! Tem que ficar mais perto, cara! Vai lá pro... Não, mas você tá... Você, meu Deus! É pro outro lado que você tem que ir! Tem cobertura! Como é pro outro olho? Meu Deus, você não tá vendo a cobertura? Que lado que tem cobertura? Não, na esquerda! Mas a gente não tem nada! Tá bom, peraí, calma, 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 calma! Corri, corri! Aí, boa, boa, boa! Boa, Zaca! Aí, eu tenho que ir pra lá! Shhh! 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 Ah, mãe, eu adorei esse mini-gamezinho! O... 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 Olha aí no rapel! Olha no rapel, ainda bom! Não... Pô, mas no braço, não é assim que faz rapel? Ai! Caraca! Shhh! Shhh! É, tu tem que ir dando uns pulinhos, né? Não, no rapel, você usa um... Boudrier! Ah, sim! Não, você tem que... Uma série de mosquetões, e você vai... Né? Pra... E aí você vai controlando... Não é descer na mão! Não! Nem um ninja, sei lá! Ah, caraca! Eu não posso dar uma olha aqui, que eu não posso... Você pega de surpresa! Ai, caralho! Fui cercada numa base que eu não conheço! E que pianinha aqui, cadê? Ó, o negócio tá quarenta e... Calma! Ó, ó, ó! Aqui, ó! Calma, calma! Esse eu... Eu tenho que... Consegue laçar o cara? Eu tenho que... Puta... E se eu andar o bicho ali, ó? Aí ele vai abrir... Ele vai distrair o cara, olha lá! Aí vai virar de costas... Pra mim, ó! Ó! Hum! Caguei pra você! Não, não percebeu! Olha lá pra baixo! Olha lá pra baixo! Olha lá pra baixo! Explode o negócio lá! Ah, com o bicho, né? É! Boa! Vai lá, vai lá, vai lá! Ah, exatamente! Explodir! Aí! Ficou bolado! O cara ficou bolado, mas não se moveu! Vamos ver! Aí, aí, aí! Aí, tá vindo aí! Ó, ó, ó! Agora é Assassin's Creed, hein? Se prepara! Assassin's Creed! Vem cá! Boa! Só não tido outra porquê! E aí ficou com o braço... Pegar a arma dele! Uh! Agora sim! Cuidado, hein! Pode vir gente ali atrás de você! Olha ali primeiro! Ali, ali não tem ninguém! Encosta na outra parede pra olhar isso! Isso, peraí! Olha, tem gente lá embaixo! Cuidado! Encosta na parede! Encosta na parede aí! Na paredinha! Puta! Tinha que... Nossa! A maior galera aqui! Ah! Isso aqui, ó, hein! Aí, aí! É ele! Vai lá! Aí tu come no tiro! Vem, 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 vem! Dá uma bola ali! Ih! Se liga, meu irmão! Ah! Moleque os três! Ah, moleque! Agora não... Espera! Olha antes! Tem um monte de cara! Tu vai entrar na porta... Não devia ter feito isso! É burro! Então, mata esse cara e corre pra porta! Meu Deus do céu! Ah! Não era pra tacar a granada! Ela tacou a granada na mão! Agora fudeu! Agora fudeu! Vai! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Atira! 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 Vai na porta! Vai na porta! Calma! Atacar! Pronto! Vai na porta! Não soca a parede! Vai! Tum! 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 Aí! Impossível, gente! Deus é mais! Fecha! Entra! Fecha! 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 Fechou! Aqui, ó! Axies Campion! Oh! Encryptado! Então começa com a bola... Não são! Vamos tentar com a bola... Com a mina e esse quadrado aqui! Pariu! Então é isso! A-e! E aí está o alarme. Eu tenho essa informação. O metrã fica atrás de você. Eu sei, eu sei. A cara. Por onde eu saio daqui? Tem que sair pelo mesmo lugar que eu... Puta merda. Ih, meu Deus, eles sabem que eu estou aqui. Calma, calma, calma. Tem que explodir alguma coisa. Volta pra porta, volta pra porta. Olha pra trás, olha pra trás. Por que eu vou voltar pra cá? Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Isso, isso. A última vez que a gente se meteu num corredor desse de inimigo, um Beagle morreu. Ele, pega! Não! Aí, ó. Ah, olha. Tem um monte de coisa aqui. Fat, distra... Pega, pega a arma. Pega o blazer. Viu como foi bom voltar pro buraco? Azaghal tem sempre razão. Ih, que bonitinho. Obrigado. O que mais que ele pode fazer? Escalar montanhas, lutar de helicóptero... Distrai, distrai o cara. Tu tem granada? Ah! Atacou! Agua! Agora foda! Cadê o blazer que ele pegou e trouxe pra mim? Tá no chão! No buraco! Cara, a porta do buraco! Só que ele malandro... Ai, caralho, sai daí! Caraca, tem mira! Isso é uma... Puta, isso é tipo uma sniper, é isso? Uma cadeia... Ah, tá. Bora, entendi. Pera aí! É todo mundo com o controle! Pode ser estar pro Stormtrooper! Significa que... Mas a Gal tem sempre razão! Pronto! Tá, 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 é isso? Cuidado, 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 cuidado! Calma! Aí, ó! É esse esquema aqui! Mas aí, pera aí! Eu tenho isso! A nave chegando! Meu Deus do céu! Nossa, mas caiu! Socorro! Tirou! E ficou louco! Caralho! Perdi a arma que eu tava! Fica esperto, hein! Tem gente ali! Tem ninguém... Gente pra lá! Quem roubou ali! Nossa senhora! Nossa senhora! Porto bem, está já! Ah, ai, saímos! A pessoa correndo é um lugar normal assim, é muito suspeito! Sempre, né? Claro! Ou é um banho de adolescente maluco! É! Ou é uma parada muito suspeita! Exato! Não porra não, filho de raparismo! Cadê minha moto? Roubaram minha moto! Ai! Caraca, brother! Quase que a moto me pega! Dá bobeira mesmo! Vambora! Porra! Olha aí que maneiro, cara! Vamo lá! Caraca, mano! Não vai errar nenhuma! Caraca! Eu juro que eu não estou virando! Porra! Meu Deus do céu! Pra que isso? Ué, tem que chegar aqui! Puta merda! O que que é? Estou entrando no território pai! Tu está indo direção aos caras que estão atirando em você! Olha que bonito! Olha! Puta! Puta! Que lindo! Tem 4 atrás! Tem 4 no chão além desse! Caraca, você está maluco! Porra, cara! Que aventura! O cara estava de costas ainda! Estava olhando para o outro lado! Tem um monte de gente! Tem um monte! Um monte! Pega a moto! Vambora! 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 Pega a merda! Caí na frente dos caras! Parabéns! Mas você ainda está vindo, é impressionante! Que pariu, cara! E você não ter morrido imediatamente foi inacreditável! Pega a merda! Ó! 500 metros! Agora eu vou chegar, mas não, não, não! Não vou pro file! Caraca! Puta! O bicho voou, cara! Coitado! Desculpa! Porra! Presta atenção! Vamos ver! Vamos ver se tem caminho por aqui! Ai, ai, ai! Nossa senhora! Aqui, aqui, aqui! Aqui! A estradinha! Só seguir a estradinha! Ah! Tem outro speeder ali! Tem gente aqui, viu? É, estou vendo! Tem gente aqui! Acho que está te esperando! Ah, esse é um contato! É, está me esperando! Se não, eu estava morto! Um sulust! Caraca! Cadê o confere? Tu viu? Eu estava pensando sobre isso, justamente agora! Que eu tenho que lavar meu rosto, né? Por quê? Porque senão ficou um recebinho ali! Aqui, nas dobrinhas ali! Nos lábios! Nos lábios! Nossa senhora! As guelras! Sei lá! E aí ela deu uma confere! Ela passou a mão! Tá muito quente aqui! Tá suando! Tá, beleza! Vou ter que... Você tem que fazer o quê? Tem que roubar uns negócios e plantar uma bomba! Meu Deus! Tem bicho lá! Você não tem nada para ver mais longe? Tenho! Binóculo! Ah, eu tenho que soltar esses bichos aqui! Ai, ó! Ai, joelho! Eu não matei com o prato dos joelhos não! Vamos para as pernas do R2! Do R2 não! C3PO! Aqui tá muito aberto pra eu ir pra cima do cara! Ah, aqui ó! Aqui, aqui! As setinhas! As setinhas pra ajudar o jogador! Ah, é por aqui! Cuidado! 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 Tem dois! E teu negócio explodir ali! Tem! Manda o cachorro! Tem que chegar mais perto! Puta merda! A mulher tá vindo! Tem que pegar no X! Vai o bicho primeiro! Pronto, pronto, pronto! Aí, ó! O outro cara vai ver! O outro cara vai ver! Não veio, não veio! Que bonito! Aí, ó! Que bonito! Tô aqui! Tem ninguém, tem ninguém! Essa portinha aqui! Tem ninguém aqui! Ó, que bonito! Tem ninguém! Cuidado! Tem! Tem pra caralho! Tem gente pra caralho ali! Dá pra fazer com calma! Ok! Let's go! Beleza! Eu tô ficando craque nisso! Aí caralho! Aí sim! Termodetonator! Roubando tudo, mano! Pode vir aqui! A mão levíssima! Cuidado! 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 Esse cara tá tudo aqui! Puta merda! Tem outro! Esse aqui você podia... Pois é! Eu podia pegar ele no X! Só que o outro ali vai ver! Será que não tem nada que a gente possa fazer pra fazer esse cara vir pra cá? Manda um bicho pra atacar só esse cara! Manda um bicho atacar só esse cara! Manda um bicho atacar esse cara! E fica aí! Aí, ó! Tem um distractor! Aí! Não! Posso mandar um distractor aqui, ó! Isso! Isso! Olha! Tá ali! Pega! Pega! Caraca! Eu bati direito, cara! Puta que pariu! Puta que escudo! Nossa! Tão vindo mais gente! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Sai! Agora fudeu! Agora fudeu! Agora fudeu! Aê! Caraca! Entra no prédio! Entra no prédio! Nossa! Na sua frente cheio! Puta! Cara! Foi dentro das porradas do Chaves! Tu viu? Os três socos do Chaves! Cara! Não caiu! Não caiu! Não caiu! Não caiu! Ai! Nossa! Que coisa horrorosa! Porra! Tava bonito! Calma aí! Se eu mandar o bicho fazer o distract ali na frente dele, aí ó! Ele não vai virar pra trás! Mas aí o outro cara vai te ver! Não! Não vai! Tomou! Tomou nessa capaceta! Ó! Ó! Não viu! Nem me viu! E eu passei direto! A porta não abre! É aí! É aí! Não! Caralho! Ah! Use o card! Calma! Puta que pariu com esse cara aqui! Olha ali ó! Em cima da pedra aqui ó! Faz o show! Faz o show! Faz o show! O bicho passou na frente do cara! Não caiu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! É isso! Ah moleque! O que é isso? É uma oferta! O Crimson Dunn quer saber quem está fazendo negócio com os Pikes! Dê-me essa lista e nós dois profitemos! O que se eu disser não? Agora que você sabe quem eu trabalho, eu não posso deixar você sair daqui! Ih! Ih! Olha aí! Duelo! Mas eu vou double cross the Hutts! Puta aí ó! Aí eu vou ficar bem com o Crimson Cartel ou se eu não terminar o job eu vou poder ganhar um negócio com os Hutts aí! Vamos double cross the Hutts! Aí a gente vai ficar melhor com os outros! É? Tá bom! Double cross the Hutts! Ok Monda! You got a deal! Aí Crimson Dunn! Tamo junto! Não dá pra confiar nos Hutts também não! É verdade! Uh! Ok! This looks right! I think! Cuidado música de tensão! Oh! Did you touch anything? Because I didn't touch anything! Ah! Vai explodir! That timer's going real fast! Ah! Meu Deus! Alguém tirou na porta! Ah! Calma, calma! Tenta subir! Não! Calma! Eu não consigo! Eu vou... A câmera não para de girar! Pera aí! Eu tenho que... Pra cima! Olha pra cima! Não dá pra abrir! Olha pra cima! Não tem... Ali! Aqui! Não, não dá! Caralho! Pra onde? Ah! Não! Olha por aí! Olha pela parede! Ah! Ah! É o bicho! Abre lá! Vai, 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 vai! Sobe! Pra frente! Deus do céu! Pra cima! Tem muita... Open vent! Ai! Nossa! Que carro! Uh! Pois é! Vai explodir tudo, né? Pelo visto! Leave the facility! Bom, agora... Bom... Calma! Eles não sabem que eu tô aqui! Acho que eu tô tranquilo! Tô com um do alarme! Tá tranquilo, é! Aqui, ó! Isso aqui é uma saída! Uh! Aí! Nossa senhora! Eu tenho que fugir, cara! Tem que comprar um joelho de... De 70 PO pra você! É isso! Acabou! Jobs done! Moto! Aí, atrás de você! Aí! Bora! Iiii! Uau! Ah, garoto! Ae! Que bonito pra caraca! Bora pra frente! Uh! Não! Não! Que pariu! Que bonito pra peruar! Toma! 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 AiInto na T aumentar! Tânto na Toma! Tânto na Toma! Tânto na Toma! E aí